Depois de abrir sua Bíblia, eu quero que você mantenha ela aberta. O texto que nós vamos ler está repetido em mais dois outros momentos da Bíblia. Na verdade, é o registro em três livros diferentes de um mesmo episódio, de um mesmo assunto. 2 Reis 18, 2 Crônicas 29 a 32 e Isaías 36 a 39. 2 Reis 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Ab, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustá. 2 Reis 18. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanazer, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. No fim de três anos, os assírios a conquistaram. Assim, Samaria foi conquistada, capturada, no sexto ano de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel. O rei da Assíria deportou Israel para Assíria e os fez habitar em Alá, em Gozã, junto ao rio Rabor e nas Cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram ao Senhor o seu Deus, mas quebraram a sua aliança e tudo o que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não deram ouvidos aos seus mandamentos, nem os praticaram. Como eu disse, me parece esse texto ser tão importante que ele é repetido por três vezes, duas outras vezes nas Escrituras. Aqui no livro de Segunda Reis, capítulo 18, 19, 20 e 21. No livro de Segunda Crônicas e também no livro de Isaías. Nós estamos falando do século oitavo e também sétimo antes de Cristo. Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Você sabe, Jeroboão dividiu o reino, levou dez tribos para o norte, duas tribos, Judá e Benjamim ficaram no sul. Agora, Ezequias é o décimo terceiro rei de Judá. E no primeiro ano do seu reinado, ele desfaz a obra do seu pai, o apóstata Acás. Ele redifica as portas do templo, santifica os sacerdotes, purifica o templo e sobe a casa do Senhor com todo o povo para sacrificar. E ele oferece muito sacrifício. Ele é um sacrificador. Como Davi, ele aprendeu a não dar a nada, nada a Deus que não custe algo. Logo depois, ele envia mensageiros a todo Israel e Judá, Efraim, Manassés e celebra a Páscoa. A Bíblia diz que desde os dias de Salomão não houve tamanha alegria em Judá, em Jerusalém. O povo, então, logo depois da celebração da Páscoa, saiu por si mesmo, derrubando estátuas, cortando os postes sagrados, os altos e os altares dos deuses das mais diversas nações. Ezequias, então, destrói o altar de Neustã, a serpente de bronze, que, numa geração, tinha sido um instrumento de cura. Não tinha o nome Neustã, era a serpente de bronze, para todo aquele que, para ela olhar, se era curado das suas doenças, porque era uma prefigura, uma tipificação do sacrifício vicário de Jesus Cristo, mas que, em uma outra geração, se tornou uma pedra de tropeço. Entenda que, por vezes, aquilo que pode ser um avivamento em uma geração, pode se tornar a pedra de tropeço em outra geração. Essa é a tendência de movimentos de avivamento, eles congelam, eles esfriam, eles gelam, o fogo apaga, e, normalmente, eles se tornam os grandes movimentos de apostasia e de perseguição contra os novos movimentos que Deus está levantando. Esta Neustã representava, então, os elementos antigos, antigos, que já tinham passado. Ezequias reestabeleceu o ministério sacerdotal e os levitas, turma após turma, para ministrarem ao povo e a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 31, verso 3. Me permita dar essa introdução a você. Segunda Crônicas, capítulo 31, verso 3 a 6. A Bíblia vai dizer assim. O rei contribuiu de seu próprio tesouro para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, para as luas novas e para as festividades, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e dos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que essa ordem foi promulgada, os filhos de Israel trouxeram em abundância as premissas do trigo, do mosto, do azeite, do mel e todo produto do campo trouxeram também em abundância o dízimo de todo. Verso número 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo Judá, fazendo o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. Em toda obra que começou no serviço do templo de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus. Deus de todo o coração o fez e assim ele prosperou. Diga comigo, Ezequias prosperou. Esse é o Ezequias reformador. Ele encontra um cenário de apostasia provocado pelo seu pai, Acássio. E ele desmancha, desfaz, desconstrói toda a estrutura idólatra que seu pai havia construído. Ele é um reformador. Ele restaura a Páscoa, ele restaura o culto, a adoração, o sacerdócio e os levitas. Agora nós chegamos a um momento crítico na vida e na história desse rei. Sennacherib, rei da Assíria, então a grande potência militar, a Assíria, cercou e conquistou 46 cidades ao redor de Jerusalém. A Assíria já havia conquistado o Reino do Norte no ano 722 e eu li o texto que fala sobre isso. Dali nascem os samaritanos, porque a Assíria tinha um modo de ocupação e de colonização diferente dos gregos, dos romanos e dos medos e dos persas. Ela praticava o genocídio. Ela não entrava somente e conquistava os povos. Ela levava uma parte do povo, depois de ter matado muitos, para outras cidades e povoava aquelas cidades com habitantes de outras regiões. Daí a ideia dos samaritanos como um povo misturado, um povo que não era nem judeu nem gentio, mas uma mistura de judeus com os gentios. No ano 722, Samária caiu sob os exércitos da Assíria. Nos dias de Acás, pai de Ezequias, o Reino do Sul tinha se tornado um estado vassalo, pagando tributos à Assíria. O próprio Ezequias, a Bíblia diz, havia pago uma grandiosa quantia de tributos ao rei da Assíria. Mas agora, o rei já não se contentava com tributos, ele queria a cidade, ele queria Jerusalém. Eles tinham passado por diversas cidades, uma delas é Laquís. Eu vi no museu de Jerusalém, o relevo, uma pintura tipo no tapete, que eles faziam na época, que mostrava a conquista da Assíria, de Laquís pelos assírios. E eles simplesmente chegavam e eles destruíam tudo, eles passavam o trator, o rolo compressor. Quando eles chegaram em Jerusalém, a sentença já estava posta. O povo de Judá deixaria de ser um povo de uma raiz abrâmica. Eles seriam, obviamente, se conquistados, misturados a outros povos e perderiam a essência daquilo que eles acreditavam que era ser uma pessoa ligada às raízes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Deus responde dramaticamente à oração de Ezequias. O rei Senaqueribe manda Hapsaqué, um sujeito muito arrogante, fazer um sermão a todos aqueles que estavam sobre os muros de Jerusalém e envia uma carta desaforada para Ezequias. A carta dizia o seguinte, não engane Ezequias o povo, porque os deuses de Amate, de Parfade, de Arfade, de Serfavaim, conseguiram me resistir e me impedir de conquistar as cidades. Não engane Ezequias vocês, acreditando que vocês possam ser, então, poupados e protegidos. Eu vim em nome do Senhor, foi o Senhor que me enviou até vós. E vou fazer um desafio, datiei dois mil cavalos, se você tiver cavaleiros para me enfrentar. Ele falou mais algumas coisinhas que eu não quero falar para não te deixar perturbado. A carta é terrível. Ezequias pega aquela carta, entra dentro do santuário, dobra os seus joelhos e coloca diante de Deus. E ele diz, Senhor, leis, ouvis, Senhor, respondes. Eu vim aqui essa noite dizendo para você que se você recebeu uma carta do diabo, Deus já leu, já ouviu o que ele disse e Deus já está respondendo ela por você. O Senhor me enviou. Às vezes o diabo vem dizendo, eu vim afrontar, atacar você e foi Deus quem me disse para vir. Quando já tiveram uma enfermidade e o diabo falou para você, foi Deus quem mandou. Quando já tiveram uma dívida e o diabo falou, foi Deus quem mandou você ficar endividado. Quando já tinha acreditado na mentira de que coisas ruins vieram até você e foi Deus quem enviou. E ele diz, eu vou te dar dois mil cavaleiros, ou seja, você não tem coragem de lutar. Você não tem coragem para a luta. Teu Deus é igual aos outros deuses. Eu vim em nome do Senhor e tu não tem coragem para a luta. Isaías estava ali e de repente recebe um insight. e fala, rei Ezequias, a virgem, filha de Sião, zomba da Assíria e meneia a cabeça atrás de ti. Nenhuma flecha será atirada contra essa cidade. Eles não entrarão nessa cidade. Porque eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo vou responder essa afronta. Amigos, um anjo, entrou no arraial dos Assírios aquela noite, um anjo, um anjo. Eu vou repetir, um só anjo. E matou um exército inteiro. Cento e oitenta e cinco mil homens. Tem uma parte da história dos Assírios, eles não contam. Normalmente, nações que perderam guerra, eles não contam. É diferente da história da Bíblia, porque a Bíblia conta a história ruim e boa dos seus governantes, dos seus reis. Se você for ver os registros da Assíria e da Babilônia, eles só vão contar a parte boa deles, acredite. Tem uma parte que diz que uma praga se acometeu, é Heródoto que fala isso. Uma praga se acometeu sobre os exércitos Assírios, de maneira que eles tiveram que fugir e ir embora, nesse mesmo período. A verdade é que, conforme foi dito pelo profeta Isaías, aconteceu. Isaías tinha dito que o rei da Assíria seria morto. E os filhos dele, quando ele chega na cidade dele adorando Nisroque, os filhos o matam e fogem. E o novo rei surge. A resposta foi dramática, porque Deus tinha uma promessa, e quando Deus tem uma promessa, ele vai cumpri-la de qualquer jeito. E a promessa é que, Judá nunca seria destruída. Que sempre haveria um descendente de Davi no trono de Israel. E Deus agiu dramaticamente pela resposta, como uma resposta à oração de um homem aflito que clamou. Ezequias agora, é o intercessor. Em 2 Crônicas 32, verso 23, a Bíblia diz, Muitos, 32, versos 23, Muitos traziam ofertas a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Primeiro ele é o rei reformador. Agora ele é o rei, o estadista. Depois disso, a Bíblia diz que Ezequias adoece. Isso tudo acontece em 4 capítulos, de cada um desses textos que eu estou apresentando a você. Pelos meus cálculos, Ezequias tinha 39 anos quando ficou doente. As escrituras falam de um tumor. Isaías chega para Ezequias e diz, Arruma a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. A enfermidade vai te matar. Ezequias vira a cara para a parede, o rosto, e ele começa a chorar compulsivamente. E ele diz, Deus, eu fui íntegro e fiel ao Senhor todos esses dias. E ele ora, e ele ora. Isaías está descendo o pátio e Deus diz, volta. Alguém falou comigo? Já, já, volta lá. Isaías diz então ao rei, sua oração foi ouvida. E você vai receber mais 15 anos. E o sinal disso, é que o relógio de Acaes vai retroceder 10 graus. O que significa isso? Era um relógio solar. Isso significa que quem tem a pedra do tempo não é o doutor estranho, ou o Thanos agora. É o Ezequias. Ele consegue fazer o tempo voltar. E a profecia é revogada, a sentença é rasgada. Essa é uma boa palavra. O reformador, o então estadista, agora é o intercessor, que abre os céus e que muda as sentenças. Agora nós temos o capítulo final. Agora nós temos o capítulo final. Em 2 Cronicas 32, verso 25. Vai contar a história do episódio dos mensageiros da Babilônia. A gente vai conectar os outros capítulos com esse para entender um pouco da história. Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias não foi um apóstata, ele foi um grande rei. Ele só não entendeu de onde vieram o seu sucesso. O texto que vai ser mostrado no capítulo 39 de Isaías, é que emissários da Babilônia vieram ver o que Ezequias estava fazendo com um presente. E Ezequias mostrou todos os seus tesouros aos emissários da Babilônia. Entenda que, lendo superficialmente o texto, você não vai entender o que de fato aconteceu, até que você lê 2 Cronicas 32. Ele estava fazendo isso com ostentação, com orgulho, com arrogância, com soberba. Ele não entendeu a oportunidade que lhe foi dada. Imagine, você está na beira da morte, cruzando a linha, e alguém te puxa e diz, vou te dar mais 15 anos. O que você faria se Deus estivesse te dando mais tempo, mais oportunidades? Como você viveria a sua vida se você fosse a Ezequias? Ao invés de acelerar, ao invés de dar tudo o que ele podia, nesses próximos 15 anos, ele simplesmente deixou na marcha lenta. Ele simplesmente reduziu a velocidade e começou a curtir a vida. Adquirindo um estilo de vida hedonista. Ele não se lembrou que estava vivo por causa da graça. E a Bíblia diz, repito, e não correspondeu ao benefício que lhe fora dado. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele não correspondeu ao benefício que lhe tinha sido dado. Diga para o seu irmão, ele não correspondeu ao benefício do que lhe fora dado. Então, Isaías 39, e eu estou passeando nos textos, me permita, porque eu quero desafiar você a chegar em casa e ler todos esses textos. Desses três vezes, uma situação se repete na Bíblia, deve ser importante. No verso número 8 diz, um pouquinho antes a Bíblia diz que Isaías confronta Ezequias e fala, o mesmo profeta, terceira citação, Ezequias, quem era aqueles homens? O rei diz, emissais da Babilônia me trouxeram até um presente. O que eles vieram ver? Viram tudo, mostrei tudo. Não houve nada que eu não tenha lhes mostrado. Então Isaías diz, pois haverá dias em que tudo o que seus pais entesouraram, e tudo o que você construiu será arrancado daqui e levado para a Babilônia. Inclusive, seus filhos serão capturados, levados cativos e levados para a Babilônia. E eles serão feitos eunucos nos palácios do rei. Você não acredita na resposta. Verso 8. Então, disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ok? Onde está o homem que vira o rosto para a parede? Onde está o homem que recebe uma sentença de morte e põe a cara na parede? Onde está o homem que, quando cercado pelos exércitos inimigos, entra no templo, apresenta uma carta, abre os céus e Deus envia anjos? Onde está o homem que vence exércitos? Onde está o homem que retrocede e recua o relógio de Acais? Há duas fases na vida de Ezequias. Até ser curado e depois de ser curado. Ele recebe uma oportunidade para viver e ele vive uma vida aquém, não correspondendo ao benefício que foi lhe dado. Ezequias mostrou os seus tesouros aos emissários, recebe uma sentença, e eu confesso a você que eu nunca entendi esse texto. Porque esse texto não representa o coração de um pai. Um pai vê uma sentença dessa e diz, não, sobre mim, sobre a minha vida, e não sobre a minha descendência, não sobre a minha posteridade, não sobre os meus filhos. Agora, o estadista, o reformador, o intercessor é o bom-vivã. Eu tenho um problema com pessoas com estilo de vida bom-vivã, que só querem se divertir. Edonistas. Eu não quero parecer legalista, mas uma boa parte de nós, como Ezequias, baixou a sua oferta. A sua entrega já não é a mesma. Começou com fogo, com paixão, com ardor, com compulsão pelo céu, e hoje está aí, morrendo a míngua espiritualmente. Deixou uma vida de sacrifícios para escolher um caminho mais fácil. Nós até agora aderimos ao politicamente correto, nós não podemos mais ofender ninguém. Dizer que só Jesus salva é muito afrontativo para todo mundo. Então, nós temos que dizer que todos os caminhos levam a Deus. Olha, Cristo ou mais nada. Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos de nós queremos ser politicamente corretos. Nós abandonamos o nosso radicalismo, a nossa assertividade, a nossa premência, a nossa veemência, a nossa obsessão pelas coisas de Deus. E começamos a cultivar um evangelho água com açúcar. A propósito, vá assistir o Fantástico, se tem outra coisa melhor para fazer hoje, se você está vivendo isso. Dá um sorriso para o irmão. se ele sair, você sabe o que aconteceu. Hoje, uma parte de nós que é somente uma adoração carnal, uma adoração que nos privilegie, e que nos mostra como espirituais. Tem gente que até para adorar, faz pose para o outro ver. Como pode pegar algo tão sagrado, e tentar chamar a atenção para si? Lúcifer. Lúcifer estava adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, e... O que a Bíblia diz, o texto que eu li, diz que Ezequias se exaltou, ele ficou cheio de orgulho, ele não estava simplesmente, abrindo as janelas, as portas, os porões, do seu palácio, para os emissais da Babilônia, ele estava contando uma vantagem, se ostentando. Ele não deu uma resposta de espelho, por aquilo que receberam, o que é uma resposta de espelho? Eu tenho que responder a isso, de maneira igual, apropriada. Ele podia ter aumentado sua oferta de vida, eu tenho 15 anos, agora vamos acelerar. Davi, fica sabendo, você não viu nada. Não. Ele foi declarado morto, e não viveu sacrificialmente. Seus filhos serão levados, ai Jesus, seus filhos vão se tornar eunucos no palácio do rei, dá vontade de chorar, só de ouvir um negócio desse. É terrível ler um texto, onde o cara diz, boa é a palavra do Senhor, como boa nada, eu sou o homem que vou achar uma parede, para enfiar a minha cara. Eu sou o homem. Está muito calado hoje. Eu fico pensando, onde é que está aquele sujeito, que abriu o céu, e o anjo veio, e matou, arrasou com o exército inteiro. Onde está aquele sujeito, que se compungiu, se quebrantou, e fez o tempo recuar. O sujeito mestre com o tempo. E agora, quando não é com ele, é com os filhos, e com a descendência, ele se resume, se reduz, se esconde, e diz, ainda bem, que não é no meu tempo. Como? Onde está o sujeito, que revoga os decretos? O homem que remove os altares, mas o homem, que quebra os altares, do passado, não é o mesmo, que constrói o futuro? Ele simplesmente, não recebeu, não respondeu, a altura do que recebeu. Ele se esqueceu da graça. Eu vejo gente, se vangloriando de coisa, que recebeu de graça. Eu falo, como é que você pode, se vangloriar de alguma coisa, que você recebeu, não foi por mérito? Você não pode contar vantagens, de algo, que foi te dado de graça, imerecidamente. Por favor, foi a bondade de Deus, a bondade de Deus, que nos levou ao arrependimento. Ele não vive, à altura da oportunidade recebida. Ele perde o senso, de sacrifício, e de despojamento. Ele é o sujeito que sacrifica, Ele é o sujeito que reforma tudo, Ele é o sujeito que bate de frente, com a Síria. É verdade, Ele pagou alguns tributos, depois fechou as portas de tudo, e disse, agora não, eu não vou ser subserviente, a esse governo pagão. Eu comecei a servir a Deus, e adorar a Deus, agora eu vou me posicionar, eu vou resistir, eu vou ficar, na linha de frente, na vanguarda da batalha, e Deus vai me honrar nisso. Ele podia elevar o nível, aumentar o padrão, subir a régua. Alguém diz, para se medir um homem, deve-se anotar, a altura dos seus ideais, a profundidade das suas convicções, o escopo dos seus sonhos, e a extensão dos seus sacrifícios. Sacrifícios. Mãe sabe o que é a palavra sacrifício. Pais de verdade sabem, o que a palavra sacrifício significa. Maridos de verdade sabem, se sacrificar pela esposa. E esposas de verdade, reconhecem o valor do sacrifício. Pastores e líderes de verdade, sabem o que é a palavra sacrifício significa. Foi John Wycliffe, século XIV, traduziu a Bíblia do latim para o inglês, era um sacrilégio, mas ele só fez isso quando a vida perdeu o valor para ele. Olhe para mim, ele quase morreu na peste negra. E depois que ele não morreu, ele começou a viver. e ele enfrentou todo o sistema. E deixou um legado para a posteridade. Foi Paulo, o apóstolo, que diz em Atos 20 e 24, em nada, porém, considera a minha vida preciosa. Contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ei, minha vida em nada é preciosa. Contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Esse sujeito subiu a oferta. Como disse Jesus, o que ama a sua vida vai perdê-la, o que perde a sua vida vai ganhá-la. Eu tenho medo de gente que vive tentando se proteger e se preservar. Eu tenho medo de gente sempre escolher os caminhos mais fáceis. Eu tenho medo de homens com síndrome de playboy. Eles só querem se divertir. Garota, suma com ele. Nós estamos atrás de homens que se sacrificam. A sociologia fala do grande mal do macho disponível. O grande mal da sociedade é o macho disponível. É o sujeito que não consegue concentrar sua força, seus recursos, sua paixão em algo. Ele fica atirando para todo lado. Rapaz, eu não tenho só medo de você não. Vê se o seu irmão está vermelho do lado. Sua posição que você recebeu, seus diplomas, seu dinheiro, as oportunidades que lhe foram dadas, devem servir de plataforma maior para a sua vida, para conquistar, para edificar algo superior à sua própria existência. quem vive para si mesmo é somente um desperdício. Eu vou lhe dizer o seu nome, desperdício. Por quê? Porque nós somos feitos uns para os outros. Porque o Pai é nosso. Porque o pão é nosso. Porque o reino é nosso. porque nós somos feitos para viver em comunidade, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, edificando uns aos outros. A nossa vida é uma vida de uns aos outros. Você só será feliz quando você der. Eu vejo o pessoal, às vezes, a gente sai em grupos, muitos profissionais de saúde, profissionais de todas as esferas, faz aquele movimento em várias cidades carentes, isso está sendo feito constantemente, e quando eu vejo as pessoas voltando, depois de terem ajudado as outras, eu olho o brilho no rosto delas, e olho para as pessoas que foram servidas, não dá para comparar a alegria de quem serviu, com a alegria de quem foi servido. Porque nós somos feitos para o outro. E quando você faz o bem, você se sente bem, porque você entrou no lugar que você foi feito para estar. Nós fomos feitos, para os nossos filhos, para as futuras gerações. É por isso que não cabe na nossa cabeça, na nossa compreensão, uma afirmação dessa, que o sujeito, o rei, o estadista, o intercessor, o reformador, agora, está feliz de que a profecia do mal não vai acontecer durante o tempo de vida dele. verdadeira gratidão, sempre nos leva a uma vida de sacrifício. O que o salmista diz? O que darei em troca? por todos os benefícios do Senhor, para comigo. Ei, a salvação é de graça. Você recebeu algo tão grande, que você se sente devedor. Fala, o que eu vou fazer pelo Senhor hoje? sacrifício de louvor, é o fruto dos lábios, que confessa o Seu nome. Eu não faço o que eu quero, porque eu não sou dono, nem Deus de mim mesmo. Eu não estou com vontade de fazer, mas eu faço, porque eu tenho uma vida de sacrifícios. Deus amou o mundo de tal maneira que, deu o Seu Filho. Deus prova o Seu amor para conosco, pelo fato de ter. Lá em casa, às vezes, eu tenho que brigar com a Dias, para ver quem sacrifica pelo outro. Eu dei um telefone para ela, agora ela foi lá e me devolveu. Não, esse aqui é melhor, você fica com o melhor. Lá em casa, o melhor é da mulher. É uma mulher que olhou para o marido ali do lado, agora, quase assassinou ele com os olhos. Gratidão se move em sacrifício. Você prova o Seu amor com sacrifício. Davi disse, eu não vou dar algo a Deus que não me custe. Não pode pegar aqui um monte do tempo de graça. Não, eu quero comprá-lo. Eu quero fazer uma oferta. Se trata de algo que eu preciso comprar e pagar, para poder ter valor, significado, importância. Tem gente que adquiriu a lei do menor esforço, a lei da porta mais larga, a lei do atalho. Ei, um atalho são os dois pontos mais distantes entre um e o outro. Isso significa atalho. É a maior distância entre dois pontos. Eu estou atrás de homens que pagam o preço. Que defendam a sua família. Homens que chamam a responsabilidade para si. Homens que aumentam a oferta, a entrega, o valor das suas próprias vidas. Por meio de sacrifícios. Por quê? Quanto mais longe você vai com Jesus, menos coisas você pode levar com você. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola no campo. Foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Eu acho que vocês lêem a Bíblia, né? Está lá na Bíblia. Salvação é de graça. Seguir Jesus te custa tudo. E quanto mais despojado de coisas, mais sacrificial, mais descolado, mais responsável e mais confiável você é. Se você não é apegado às coisas e a nada, acredite, Deus quer derramar muitas outras coisas sobre você, porque você é um bom mordomo. Agora tem gente que pega umas coisinhas e já fica se segurando. Ai, minha proteção, minha segurança. Ai, eu preciso disso, porque senão eu vou morrer. Ai, 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 eu não acredito em Deus, que Ele pode prover para mim. Então eu tenho que segurar tudo com maior rigor. miserável. Ai, miserável. Fez a sua segurança. Algo que não tem durabilidade. Como Moisés. Veja a Bíblia. A Bíblia é um livro de sacrifício. Qualquer homem que entrou para a história, ele entrou para a história porque ele sacrificou. Qual foi o maior homem da história? E como é que ele entrou para a história? Moisés, não temendo a ira do rei, queimou todas as pontes e seguiu. Sacrificou. Não existem palácios em homenagem a Moisés. Não existem múmias. Não existem pirâmides. Não existem edifícios no Egito. Nem na história do Egito se conta sobre Moisés. Mas no céu existem monumentos de Moisés. Porque o que ele perdeu, ele não podia manter. Mas o que ele ganhou, ele não podia perder. É assim. Estão calados hoje. Eu vou terminar. Segunda reis 19. Vamos passear de novo. Tem gente que tem uma luta para encontrar o texto na Bíblia. Segunda reis 19. Verso 34. Deus disse. Ei, ei, Ezequias. Eu defenderei essa cidade para a livrar. Por amor de mim. E por amor do meu servo Davi. Queridos. Ezequias é o 10 terceiro rei. De Israel. Passou muito tempo. E Deus ainda está falando de um homem que viveu no passado. Que interfere no presente. E altera o futuro. Ele está dizendo. Ei. Você pode ser aquela pessoa que daqui a mil anos eu vou tomar uma decisão. De um descendente seu. Um filho dos seus filhos e dos seus filhos. E eu vou levar em conta o seu sacrifício. A sua oferta. O seu nível de entrega. É por amor a Davi. Que eu vou guardar essa cidade. E ele diz mais na frente. No verso 6 do capítulo 20. É por amor Davi. Que eu vou curar você. Também. Por causa. De meu servo Davi. Em mil anos. Deus vai abençoar alguém por sua causa. Ou. Segunda reis 21. Diz assim. Tinha Manassés. Doze anos de idade. Quando começou a reinar. E 55 anos reinou. Em Jerusalém. Era o nome de sua mãe. Refisiba. Refisiba. É um ótimo nome. Para você dar para sua filha. Quando ela nascer. Não é o que é o seu nome? Refisiba. Quem é Manassés? Ele é filho. De Ezequias. E ele começou a reinar com. Doze anos. Ele nasceu no momento. Bom vivante. De Ezequias. Ele já não era o sacrificador. Ele já não era o reformador. Ele já não era o estadista. Guerreiro. O intercessor. Que abriu os céus. E trazia anjos. Que botava a cara na parede. Novo jeito de orar. Cara na parede. Não. Ele agora é o cara. Em. Modo sobrevivência. Estou falando com alguém aqui. Gente que vive para se preservar. Eu estou tentando. Sobreviver. Eu estou tentando defender. Minha parte. Eu estou tentando chegar até lá. Manassés nasceu no tempo do pouco custo. Da oração carnal. Sem sacrifício. Nós devemos nossos sacrifícios. A próxima geração. É para isso que nós vivemos. Acredite. Nós não somos o fim. Nós somos um meio. Para alguém que vem depois de nós. Quais são os nomes deles? Eles vão provar de algo que nós construímos. Eu estou preparando um futuro para que meus filhos vivam nele. Ei, ei. Eu estou preparando um futuro para que os nossos filhos vivam nele. Eu estou preparando uma Brasília e um Brasil para que os nossos filhos vivam nele. Eu não estou criando filhos. Eu estou criando reis e rainhas. E a nossa vida tem que ser de glória em glória. É de glória em glória que a gente anda. Olha as suas fotos antigas. Veja como você era feio. Cafona. Como você melhorou. Eu espero. Olha para a sua irmã e fala assim. Eu espero. Nós estamos avançando. Algumas pessoas chegam. Eu tenho uma filha ainda pequena. Ainda vai fazer seis anos esse ano. Algumas pessoas falam assim. Aproveita. Aproveita logo. Porque o tempo passa rápido. Eu digo. Querido. Desculpe. Mas eu não vou comprar a sua frustração. Porque cada momento e cada fase será melhor do que a outra. Eu estou vivendo de glória em glória. Não me venda suas frustrações. Eu não as comprarei. É isso que eu estou vivendo. Meu melhor amor com minha família. Com minhas filhas. Com nossa comunidade. Qualquer idade vai ser melhor do que antes. Cada ano melhor do que o anterior. Ei, ei. Eu acho que essa é uma boa palavra. Cada ano melhor do que o anterior. De glória em glória. Vamos lá. De glória em glória. Eu acho que essa é uma boa chamada para você colocar no espelho do seu banheiro. De glória em glória. Você já sabe tudo. Como é que eu estou indo? De glória em glória. Porque o aumento do seu governo será paz sem fim. É isso que nós temos vivido aqui na comunidade das nações. Cada idade de nosso ministério é superior. Por quê? Porque nós mantemos o mesmo nível de sacrifício. Nós continuamos sendo as pessoas que sacrificaram tudo. Eu estava lá na Califórnia esses dias. E a profecia, ela se lembra quem você é. Ela, às vezes, se lembra aquilo que você esqueceu que você é. Alguém chegou para mim e disse. Você é a pessoa, é o homem que entregou tudo. Eu falei, obrigado por me lembrar disso. Eu tinha esquecido. Eu estava com sentimentos de auto-preservação. Porque quando você é a pessoa que entrega tudo. Você trocou tudo por algo que você não pode perder. Então você está nas mãos. Protegido e guardado. Por aquele que ainda abre os céus e envia anjos para destruir exércitos. Por aquele que ainda faz o tempo voltar. Para que você resgate as coisas que você precisa resgatar na vida. Por aquele que ouve oração com o rosto na parede. E diz. Eu mudei a minha palavra. Na minha opinião. Vou te dar mais 15 anos. Algumas pessoas, depois que vem a questão da Babilônia. Dos emissários. Eu ouvi muita bobagem desse texto. Essa é uma delas. Diz. Ezequias não tinha que ter pedido mais 15 anos. Não, ele não pediu 15 anos. Deus é quem deu 15 anos. Porque Deus não é um ditador no céu. Quando ele me diz. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, encontrarei. Batei, a porta se abrirá. Ele está abrindo a porta para dizer. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões. Eu não quero fazer sozinho. Eu quero fazer com você. O que? Eu quero criar os seus filhos com você. Eu quero construir a sua empresa com você. Eu quero estar nos seus negócios. Eu não vou simplesmente decidir. Amigos não fazem isso. Amigos não chegam, tomam decisões e empurram. Amigos. Eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E o que Deus faz? Ele diz. Ore. E a oração não é uma coisa retórica de impostação de voz. Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Não, não. A oração é essa conversa. Deus. Senhor. Se eu bem que podia. É. Sim. É claro. Tudo bem. Ainda que seja com o rosto na parede. Chorando. Deus diz. Isaías. Volta lá. Interferiu. Alterou tudo. Recalculando. Uma mente pagã. Isso é incrível. Como é que Deus pode alterar as coisas? Como é que Deus pode modificar isso? Ei. Nós não somos estoicos. Amarrados no roldão da história. Com um destino fechado e imutável. Nós somos cristãos. E Deus nos deu o poder da vida e da morte. Você pode dizer sim e você pode dizer não. Você tem escolha. E a profecia precisa de acordo para que ela se cumpra. 99% das vezes. Então. Cada idade de nosso ministério é superior. Alguém me disse. Há uns 30 anos atrás. Você está jogando sua vida fora. Você agora é crente. Você está perdendo sua vida. Eu falei. Não. Eu achei. Isso é uma onda de verão. Isso vai passar. Eu já passaram 30 verões. E o fogo está mais aceso do que nunca. A chama está acesa. O fogo arderá continuamente no altar. Não se apagará. Por quê? Porque nós não vamos deixar que os nossos filhos sejam escravos na Babilônia. Ei, ei. Nós não vamos aceitar que eles sejam eunucos nas costas dos reis. Nós vamos achar uma parede. Nós vamos abrir os céus. Nós vamos liberar os anjos. Nós vamos mover os relógios do tempo. Nossos filhos serão reis. Eles não serão somente pescadores no lago. Eles serão os donos do lago. Por quê? Porque o nosso teto é o chão, é o piso deles. Porque eles não vão precisar lutar as batalhas que nós lutamos e vencemos. Portanto, está a te vencer agora. Para que seu filho não se chame Manassés. Manassés foi o pior dos reis. Ele pegou seus filhos. E a Bíblia diz que ele sacrificou os seus filhos, os netos de Ezequias. No vale dos filhos do Inó, os vales do filho de Tofete. Era uma grande imagem de Moloque. Eles pegavam, colocavam carvão, acendiam o fogo dentro do interior da imagem e faziam dela uma fornalha e jogavam as crianças dentro da fornalha. E batiam tambores para que o som do grito das crianças fosse calado, silenciado. Foi assim que Manassés fez com seus filhos. Ele nasceu num ambiente de adoração suave. Amigos, olhem para mim. Eu vim essa noite aqui te dizer que não existe um cristianismo moderado. Ou você é por, ou você é contra. Ou você é a junta. Ou você é espalha. Está na hora de aumentar o nível do seu sacrifício. Da sua oferta. Tem gente que começou, jejuava, 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 jejuava. Orava, orava, orava. Tinha, aceitava desafios. Mergulhava. E hoje administra uma vida boa, bem educada. Que não ofende ninguém. Nós somos os transtornadores do mundo. Nós somos aqueles chamados para pavimentar o caminho das futuras gerações para o governo de Deus na terra. Nós somos reis. E somos sacerdotes. Somos aqueles que reparam as brechas, que vencem guerras. Que fazem o tempo retroceder. Manassés. O pior dos reis. Filho de um dos melhores reis. Que em um momento da vida mudou de uma vida de riscos para uma vida de confortos e comodidades. uma vida de sacrifícios para uma vida de preservação do status quo. E aí, você está querendo se aposentar? se você se aposentou no trabalho, vamos começar a trabalhar. porque se aposentar e deixar de fazer as coisas é o começo da morte. nossa vida só está começando. e o nosso pé está no acelerador. Enquanto vocês estão comigo, em nome de Jesus, fique de pé essa noite. o nosso pé está no seque. A alegria que se aposentou no trabalho. O ideal é o nosso pé está no coração